Boa noite. As principais praças acionárias mundiais não definiram tendência na sessão de hoje. Se nos Estados Unidos e Europa os investidores compraram ativos repercutindo notícias favoráveis na região, no Brasil o movimento vendedor dominou diante de dados de inflação preocupantes. No velho continente, com exceção de Londres, o movimento ascendente cercou os negócios. Segundo analistas, o mercado continuou repercutindo os resultados bem-sucedidos de bônus europeus realizados recentemente. Nos Estados Unidos, as bolsas de valores operam de lado, como aconteceu durante boa parte do dia. A sessão contou com a divulgação de indicadores econômicos mistos e que acabaram dividindo os investidores. O mercado não recebeu bem o indicador que avalia os pedidos de auxílio-desemprego, já que eles cresceram 51 mil para 454 mil solicitações na semana passada. Também não foram descritas como positivas as encomendas de bens duráveis, que caíram 2,5% em dezembro de 2010 em relação ao mês anterior. Os analistas estimavam alta de 1,5% no período. Do lado posto, as vendas de móveis pendentes nos Estados Unidos expandiram 2% no último mês de 2010, contra novembro, enquanto economistas previam alta de 1%. Na Argentina, o índice emerval da Bolsa de Valores de Buenos Aires registrava pouco recuo de 0,7%. No Brasil, o Ibovespa marcou um novo descolamento das bolsas norte-americanas e terminou com desvalorização de 0,96%. As ações nos setores de consumo e construção civil penalizaram o índice, já que os agentes estão preocupados com dados de inflação. Na renda fixa, a curva de juros futuros avançou diante da inflação pressionada e da ata do Copom. Com isso, o contrato de depósito interfinanceiro com vencimento em janeiro de 2012 encerrou com taxa anual de 12,46%. No câmbio, o dólar comercial terminou com ganhos e ficou vendido a R$ 1,67. E nas commodities, os preços do petróleo operam em direções opostas no mercado internacional. Voltamos amanhã com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia.